Tá dando pra ver, família, aí? Tá bom? Essa telinha aqui do Força? Porque eu não consigo deixar mais fullscreen que isso, véi. Ele só gravou numa TV de 15 polegadas, ó. Tá bom. Muita gente fala que o diamante é raelo. Ah, não é raelo, né? Ai, essa smoke eu odeio. Nossa, já falei dessa smoke aqui. Essa smoke, ela tem que ser... Essa smoke eu odeio, véi. Que eu falei já disso aqui. Minha opinião é o seguinte, se tu smoke aqui no corredor, véi... O cara pode só ficar aberto aqui, ó. A smoke tem que ser aqui, pô. Nossa, vai dar merda o round aí, véi. Beleza, beleza. Belo nick, hein, véi. Casado. No time dele tem Jet, Reina, padrão. Toda voz tem Reina. Uma coisa que eu falo sempre, véi. Os caras ganham pistas e compram colete e um pra jogar depois Spectre, véi. Aí eu tomo um amasso de pistola e entrega o round. Não, eu não tenho uma opinião muito formada, não, véi. Eu acho que vai de gosto, porque eles estão de ataque, então a defesa... Dificilmente os caras compram xerife na defesa, porque não tem bônus econômico. Então, pro cara classicar de longa distância, ele tem que pinar muito no cara, tá ligado? Eu tenho uma opinião bem formada, que eu falo toda a análise. Colete e uma bosta. É isso. Pós-pistol, pra mim é colete dois e qualquer outra coisa. Ó, trocou, hein? Comprou, viu? Análise. Toma. Ele gosta desse smoke com espaço na frente, véi. Outra coisa que eu ia falar aqui até, ele smogou a base CT errado de novo antes da DD, véi. É muito melhor smogar DD, porque o primeiro contato que você tem na C é DD, pô. Tá ligado? Bora, bora. Achei que ia vir um seu burro do cara lá. Não, SPACA é suave, mano. Que é isso, Força? Que análise que você tá fazendo ultimamente aí, véi? Você não vê no YouTube não, mano? Eu acabo com os caras, véi. Aprende na base do óbvio, né? Aprende, mano. Eles falam que sempre que eles vão jogar, fica a minha voz na cabeça chamando eles de burro. É tipo um fetiche. É mesmo, véi. Smogou a B, tepou. Olha. Mas é que, mano, ele não viu... E pegou outra Spectre, vambora. Olha, tem paranoia, véi. Toma GSH, GSH, GSH e meio. Eu ganho GSH e meio. Caralho, estourado da porra, mano. Ele tem mira, só é perdido. Queto o cui, pô. Bom que a comunicação do diamante também é boa, né? A galera fala bastante, passa cal. Passa cal. Nossa, mano. Maravilha, né? Smoke na parede. É, aqui é o seguinte, mano. Ele ficar jogando assim, punando... Ele tá desfocado, tá ligado? Outra coisa, aproveitar a deixa aqui, ó. Olha o spot da fade. Vou até passar devagar. Olha só, presta atenção, rapaz. Pra quebrar o spot da fade, antes... Assim, você gastar oito balas da Phantom e não quebrar, igual ele fez aqui... O spot da fade, ele começa com essa bola, que não tá espotando. Aí ele vai se formar... Olha, eles atiraram agora, que não tá feito o spot ainda. Agora, quando ele fecha, que tá valendo. E eles não quebraram, velho. Foram espotados. Não quebraram, eles gastaram três balas, ninguém quebrou a parada, mano. Beleza, mano. É, aí volta aí, Força. Volta aí. Existem alguns ângulos de mapa, mano, que você não pode abrir shiftado, tá ligado? Que é muita vantagem pro cara que tá mirado. Esse é um ângulo de mapa que você não pode abrir shiftado. Aqui, ou você abre no AD, ou você abre rasgando, tá ligado? Eu vou te mostrar um vídeo. Tá vendo aí? Tô vendo. Esse vídeo é lendário, velho. Eu passo sempre, velho. Esse vídeo é minha pistolinha, tá? Ó, ele abriu assim, ó. Agora ele tá vendo. Não, ele aumentou aqui. Ele demonstra o cara abrindo no walk, tá ligado? Você vê o cotovelo, você vê o ombro, e até você enxergar, já foi, já, filho. Aí, ó, se liga. A Jet não falou nada. A Jet não falou nada. Ela veio meio, morreu, e ela vai meter um... Vamos, gente! Vamos, gente. Tá ligado? Putaço, tipo, ele não falou nada. Ele veio meio, morreu e tá reclamando, mano. Restam 30 segundos. E foi, e bora. O cara devolveu o paranoia nele aí, não foi? Debaixo do bombe? Tá bom, tá bom. Demorou pra você ligar, mas foi. Vambora. Ó, eu gostei que ele tem a iniciativa do homem, pô. Ele tá, tá ligado? Ele tá usando as paradas, velho. Isso é bom, pô. Ele tá jogando bem. Ele tá jogando bem. Ó, pergunta do chat. CS leva tempo pra ficar bom? Não, mano. Você baixa o jogo e tu vai ser campeão mundial. Eu sou burro do caralho. Cara, os caras lá tem muita ult. Não vê os caras usando nada, mano. O Fênix lutou até agora? Não, não tá usando nada. O Fênix pegou ult no quarto round, mano. Meu Deus do céu, velho. O cara não usou até agora. Seis orbs, mano. Eles vão temer. É, aqui, mano. Mais uma vez, velho. Esse domínio dos caras não existe. No Rael esse domínio não existe, mano. Se eles fizerem isso, eles vão morrer todo round. Cara, ele joga com o áudio meio abafado, não? É, o áudio... Tá meio ruim, meio estourado, velho. É, uma coisa também que a gente pode falar, Força, é que, assim, pelo menos na minha opinião, toda vez que você joga... Quando você joga de homem nesse mapa, mano, por mais que você não vai fazer nenhuma tática rápida, você tem que usar uma smoke de início de round, tá ligado, mano? Seja uma smoke pra travar o domínio da A dos caras na pedra, seja uma smoke na janela da DD, seja uma smoke na boca da C. Você tem que gastar um recurso, mano, pra você confundir o time adversário. Pelo fato da smoke do homem voltar o tempo inteiro, não faz sentido você guardar as duas o tempo inteiro, tipo, sem travar algum avanço da defesa, tá ligado? A Jett abriu meio sozinha, morreu. O Breach, que é o iniciador, tá indo a solo pra trocar tiro, matou o Cypher. O Cypher tá abrindo o long A. Tá estranho isso, né? É, isso aí é o diamante, mano. Os caras erram ela, relaxa. É, tô uma popada. O Phoenix popou, não fez nada. Isso que é foda, velho. Tradeou, beleza. Caralho, o Phoenix só colou na boca, bangou e saiu vazado, velho. Saiu, mano. Ele tem na guarda pro bombe, velho. Meu Deus do céu. Combaram o cara bombe? Que, não matou? Que é isso? Meu Deus. Sendo refutado? Não tô refutado. Ele tá falando lá de visão dele, porra. Seu Osmar desbloqueou a ult. Bora. Atrás dele. Atrás dele. Nossa, duas armas... O Cypherzão tá querendo tiltar o próprio time, velho. Eu não sou um boa reina, a KKK, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como é que o Cypher morreu o rato, pô? Que isso? Ele só ficou parado no HE, pô. Ele tá no... Ele tá no walk na HE, Spacão. Cara, eu acho que ele não escutou a HE. Ele tá ultado. Ele tomou ult da fade. Quando ele escuta a HE, é tarde demais já, mano. Cara, tá caindo o mundo na cabeça dele. Ele tá no walk, velho. Baseado no que você viu, Spaca. Eu acho que eles ganham ou perdem o jogo, velho. Cara, eu acho que eles ganham, mano. O time dos maluco é muito fraco, velho. Tem mais 20 minutos de vod, velho. O que pariu? De short e no rato. Bangou pro time. E ele não olha... Meu Deus do céu. Fala. Oi? Que que ele não olha? O Fênix girando. Não, eu ia falar o seguinte. Tipo assim, que... Aqui ele tinha que tentar somar com o... Beleza. Tá ligado? No bomb. A bang foi boa ali, pô. Ele bangou pelo minimapa. Gostei disso aí, velho. Cara, eu sou o Prato. O pessoal lá, quando perde o primeiro round, atacando e defendendo, não compra nada. Só fica com a pistola. É viável? Parabéns, Vinícius. Você conheceu o famoso round eco, mano. Coitado do cara, velho. Pode, mano. Tem que fazer econômico. Não tem jeito, irmão. Não pode comprar não, velho. Bom, eu acho que eles vão perder esse clutch, velho. Ele tá muito avançado. O amigo dele tá longe pra caralho, tá ligado? E ele tá vindo. Vai esperar. Parou com a faca na mão da brecha. Isso é sacanagem, mano. O que é isso, mano? Eu ouvi rato ainda. Não, o céu não pode tá, rei. Tá ali. Boa, Reina. A Reina avançou long C sozinha. É, mano. O Cypherzão já tá pesando na dela faz um tempo já. É assim que começa. Mas aí não pegou. Beleza. Devolve para nós, velho. Eu ia falar. A famosa skill reativa, não é não? Tá ligado? Skill reativa, pô. Olha ele. Eu ia falar. Tem uma page perdida no bomb, velho. Falta o Cypher. Dá-lhe. Beleza, beleza. Beleza. Tá jogando bem. Os caras tão amassando, tá? Como é que os caras vão entregar esse jogo? Eu não sei, mano. E essa hora carregando mulher. O quê? E ela, lá, lá, lá. Imagina ser ruim ainda digitar. E a namorada do Vini entrou, hein, mano? Ouviu o Orbe. Tentou matar o cara. Beleza. Olha o Cypherzão de Arisa. Tomou. Olha. O mozão entrou no lobby e ficou nervoso. Vambora. Reina a mão da cara. Essa é uma reina do Raelo, né? Bacana, mano. O cara não fala nada. Instala aqui o Reina. Essa é a reina do Raelo, mano. É isso. A reina do Raelo é essa aí. Olha a Raze, velho. Meu Deus. Rapaziada, elo baixo, velho. Os caras só avançam, mano. Já falei isso pra vocês várias vezes, velho. Ah, 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 ah. Uma poupada. Beleza, beleza. Cara, tá 11 a 5, esfaca. Meu Deus, o que acontece aqui, velho? Não tô comprando. Nossa, agora vai ser a partida inteira de casal conversando, coisa nada a ver com a partida. Muta isso? Vou montar como? Eu não tô no jogo, porra. A reina tá costas, mano. A reina tá costas. E o Fênix tá avançando. E vambora. E o Renan pegou uma kill. Que porra é essa? Eu morrei. Paranói, vai pra vida. Cara, o som da Judge, ele parece aquelas raves de festa russa, tá ligado? Hard bass, velho. Ela tá lá nas costas, tá ligado? O que ela tá fazendo? Olha aqui. Olha lá. Essa reina tá trolando muito, velho. Nossa, mano. Que isso, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Não tem bug, rei. Não tem bug. Que isso? Ele desmocou o céu. Tá, mano. Vou ter desmocado a bomba. Beleza, treidou. É, e os caras lá jogaram bem, até. Esconderam, atiraram a cara, jogaram na gaeira, nas skill, pá. Tá bom. É, os caras tão sendo macetados, velho. Ó, é foda, né? Ele grava o avó de trocando ideia com a namorada. Aí é foda, né? Se você tá jogando uma partida, joga você. Você vai trabalhar hoje? Ora, ora. E já foi cobrado do trabalho, né? Nossa. Ela saiu do grupo, mano. Ou ela saiu do grupo, mano. Acho que o recado foi entendido, velho. Vai ficar uma coisa desempregada, sei lá. Só deixa eu jogar aqui. É isso, mano. É isso, velho. Namoro não dá skill, velho. Quitou. Toma. Caralho. Agora, o Forsyth, pausa aí. Ele tem que tentar ganhar uma partida que tem uma reina trolando. E tem que fazer as pazes com a namorada. Esse cara tá fudido, mano. Vai perder. Acabou já, filho. Já foi pra casa do cara, olha esse jogo. Com esse nick de Beto, não dá pra esperar outra coisa. E ela chamou, chamou. Opa, opa. Deixa eu ver. Calmou, calmou. Não, ele aceitou o pedido. Eita, caralho. Mas ele também, coitado. Ele tá tentando, velho. Ele quer, mano. E olha lá, tomaram um fake de novo. Vambora. Nossa, nem entrou o bombe ainda, mano. O homem tá lá na treta. Vambora. E matou o cara ainda. Cara, o homem matou dois de tonado. Meu Deus do céu, velho. Dá um TP, rei. Dá um TP pra sair disso aí, cara. Olha, com a faca na mão, velho. Eu acho que ele nem sabe que dá pra sair dessa parada com o TP, velho. Meu Deus. Acabou aqui, tá? Quem tu falou que tava pesando na rainha? O Cypher? O Cypher tá no meu... E aí, Shade, no meu chat, ó. E aí, Shade? Trolei o jogo, ó. Bate palma pra ele aí, ó. Fala pra cá. Ué, vambora. Mano, alguém veio pegar a arma no meu corpo. Eu tô com 21 de vida. God. Ó, ela tá fazendo a boa, hein, mano. Tá, tá. Ela mandou bem, pô. Mas aí o Cypherzão também... Ô, Cypherzão. Você que tá no chat aí. Você tá morrendo igual um bote nessa A, velho. Já toma aí. É, 11 a 11, Spacão. Oxe, Spaca, você nem tá na minha câmera. Cala a boca e escuta. Você é ruim. Ó, meu amigo Sage. O melhor lugar pro Cypher jogar na A é do céu, velho. Porque, cara, no céu, mesmo que você é smokado, você consegue usar o tag da sua câmera e os dois fios pra pegar uma kill na entrada dos caras, eles sendo marcados, tá ligado? Faz paranoia, rei. Faz paranoia, faz paranoia. Mesmo em seguida com os caras. Bora, filho. Demorou muito. Nossa, demorou muito. Credo. Descidando muito em fazer a paranoia, mano. Ah. Ah. Porra. Foi pras costas mesmo. Ih, eu tô ainda aí. Acabou já. Bora, filho. Ele vai voltar, vai tomar outro tag, mostrando que tá voltando. Aí, perdeu, perdeu. O que é isso? Cara, o Cypher foi caçar... É, tá. É isso, velho. Não vai nem pro AT, será, velho? Ó, o Cypher tá do céu agora. Eu ouviu vocês, Spacão. Tá do céu, ele. É, boa. Ó lá. É isso, mano. Não faz sentido esse setup defensivo com o Cypher na A, velho. Você não tem que ter três caras com o Cypher na A, velho. Você tem que ter um cara com o Cypher na A no máximo, tá ligado? O resto é B, é C. Outra coisa também, mano. Uma coisa que o Força falou no início do jogo que eu acho muito importante, mano. Todas as vezes que vocês forem jogar uma ranqueada, velho, vocês tem que entender onde que a comp do seu time é forte e onde que a comp do time adversário é forte, tá ligado? Onde que essa comp do time do homem é forte? No domínio A. Como? O Brit estuna do link A, o homem smoka lá na boca e a Jett ganha um pique agressivo ou no rato ou no long, tá ligado? Todo esse sofrimento dos caras tá sendo por quê? Porque eles não tomaram a melhor decisão dentro da composição que eles têm, tá ligado? E aí ele é morto, ele é morto antes, tá? E aí, o Fênix veio ver ele antes. E o Fênix entrou sem nem popar, mano. Só foi, velho. Aí já era. Aí já era. Olha lá, o Cypher tá lá. Mal paz, BBB. Aí tomou um pique, aí já era. Caralho, moleque. Que eles perderam pra um Fênix que parece uma topeira jogando, velho. Meu Deus do céu, mano. Boa reina. Mandou um boa reina. O cara tá em último. Olha lá. Olha a audácia do filho da puta. Ô Cypherzão, essa derrota aí tá na sua conta, viu? Tá o seu nome nessa derrota, velho. É isso, mano. Vamos falar uma boa reina aqui, ó. 13 e 17, filho. Tchau, tchau.